Olá, tudo bem? Eu vou mostrar hoje uma dica para vocês, principalmente artesãs ou pessoas que usam muito essas colas instantâneas. Você usa uma vez a cola e força de novo. A próxima vez para usar, não consegue abrir por aqui, pela tampa, nem por aqui, por baixo. Aí você fala, caramba, vou ter que jogar fora e comprar outra, não. Você pega um recipiente, coloca ela na cola, o tubo de cola e água quente. Vamos deixar até alcançar a bordinha. Vamos deixar ela amarecer um pouquinho. Já volto já. Pronto, gente, passou um minutinho, vamos tirar. É certo, tá? Pode fazer que dá certo, sim. E já amoleceu. Já abriu sem dificuldade nenhuma. Muito legal, né? Espero que ajude. Tchau, tchau!